O que você falou? Não? O boy matou um sete? Caralho! Oi! Eu acho que já tá na hora, viu, de acordar. O Isnau tá muito puto. Por que que o Isnau tá puto? Vou escovar o dente aqui, peraí. Peraí, o Fefe tá fazendo casal? Não? Ele não tá fazendo RP de casal, não é possível, cara. Não, não tá não, não tá não, não tá não, chat. Não tá não. Não, 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 não tá não, não tá não. O que é isso? Mexer? Movie? Não, 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 o que é isso?